Alô pessoal do Homem Chique, a loja bombou nesse final de ano e continua com promoções pra você que vai se formar, tem a formatura, o baile, não é? A festa dos formandos, aonde comprar, onde comprar um terno bonito pra sua formatura? Na Homem Chique, está em promoção, Homem Chique que fica na rua Benjamin Costan 923 no centro de Piracicaba, está tudo em promoção, aproveite você que vai se formar agora, né? Você que vai à festa, colação de graus, não é verdade? Olha que maravilha! Então está à disposição pra você comprar aí o seu terno, a sua camisa, o seu vestuário completo pra você homem é na Homem Chique, advogados, empresários, você que precisa trabalhar de camisa social, gravata, preços excelentes. Eu costumo falar aqui, você que está assistindo o programa, um terno como esse, está vendo que o Neto? Porque Homem Chique veste o Neto. Estou bonito, não estou? Olha a gravatona aqui, chique, né? É, Homem Chique. Um terno como esse é o mesmo preço de um aluguel de um terno. Não, não é brincadeira não. O preço que você vai pagar aluguel de um terno, na Homem Chique você compra o terno. E com detalhe, hein? Lá tem o alfaiate, fica direto na loja, ele vai acertar, pegar a sua medida, está vendo? Não sobra braço, não sobra ombro, o caimento é perfeito porque o alfaiate ele desenha pra você, ajudando aí o formato do seu corpo. Aí cai certinho, fica justinho, bonitão, chique, chique, não é? Homem Chique, avenida, aliás, na rua Benjamin Coçã, 923 no centro de Piracicaba. Tem Homem Chique em São Pedro, tem Homem Chique em Santa Terezinha. Legal, né? Dá pra você aproveitar, viu? São várias lojas pra você aproveitar e comprar aí a sua bermuda, a sua camisa polo, a sua camiseta, a sua camisa, o seu terno, o seu sapato, o sapato lindo. Aliás, falando de sapato lindo, dá um croze no meu sapato. Olha que sapato. Ó. Ó. Tcharam. Olha que sapatão, rapaz. É? É bonito ou não é? Que nem o Silvio Santos faz, né? Olha que bonito. Mazarop usava assim, ó. Sabia? Tchim, 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 tchim. Eu já... O Homem Chique já desenhou melhor pra mim. Bonito, né? Ó que chique. Sapatão bonito, uma moda, rapaz. Homem Chique, um abraço ao Renan, um abraço ao Samuel, a todos da Homem Chique. Vamos que vamos, 2020 tem que bombar ainda mais, hein? Homem Chique tem que bombar ainda mais em 2020. Então, portanto, você que vai comprar a sua roupa de verão agora, né? Ou vai comprar a sua roupa de trabalho, a sua roupa de formatura, vá até a Homem Chique, Benjamin Constant, 923. Aproveite! vereOU e vai мне para a sua roupa de trabalho. Tchimbeat! Tchimbeat! 2. Tchimbeat! Obrigado.